Comercial. Comercial. Nightstage. 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 Somos da Almada. Somos uma banda de rock. Uma banda... Exatamente, exatamente. Uma banda que já existe há alguns anos e que está neste momento no seu EP. E temos basicamente tocado bastante ao vivo, feito muitos concertos. E pronto, estes somos nós, os cinco magnitudes da margem sul. Eu sou o Mauro, o vocalista. E agora apresenta os teus companheiros de banda. Ora temos na guitarra solo o Elvis, no baixo o David, na bateria o Ricardo e na guitarra ritmo o Patrick. Elvis, eu tenho uma pergunta que nós somos amigos de Facebook. Tu chamas-te mesmo Elvis? Não, não é? Portanto, tens um nome, como é que eu diria, normal para um português bem nascido em Portugal, certo? Deixa-me descobrir qual é o teu microfone. Sim, estás aí? Ok. Como é que eu ia dizer isto? Não tem nada a ver com o Presley. Não? Então. Os meus pais só gostavam mesmo de nome. Porque eles até nunca foram muito de rock sequer. Mas o teu nome é mesmo Elvis? É mesmo Elvis. Não posso? Podes. Eu pensei que era uma alcunha, por isso que eu estava a meter-me contigo. Não, não, prefiro. És mesmo Elvis? É, mesmo Elvis. Mas não tens nada a ver com o Elvis de facto? A última vez que eu vi ele não tinha pena. Não, não, não tenho, não tenho. Também não era assim careca, não tinha tatuagens e coisas e... Não, não tinha, se calhar porque naquele tempo não havia quem fizesse também. Sim, sim. Mas és mesmo Elvis. És mesmo Elvis. Com muito orgulho. Está desfeita a dúvida. Portanto, temos um Elvis nos Red Lizard. Se isso os vai ajudar ou não esta noite, não sabemos. Não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Os Red Lizard foram então os primeiros finalistas da primeira eliminatória, digamos assim, no Art Rock Café em Lisboa. Foram duas eliminatórias muito difíceis porque as seis bandas eram formidáveis e foi muito difícil escolher-vos. Vocês não existem há muito tempo, pois não? Há dois anos. Há dois anos, portanto, há pouco tempo, não é? Sim. E é muito difícil definir o vosso estilo musical. Eu andei à procura de muitas coisas na internet e vocês dizem que abrangem vários estilos, não é? Exato. Há dois anos de música e eu estive a tentar perceber, tipo, mas um estilo. Não. Não. Não é possível. Vocês dizem que são vários estilos de música e também várias correntes musicais. Rock Pop com influências de Classic Rock, que se cruza com outros estilos como o New Wave, o Funk, o Punk Rock. Exatamente. Enfim, muita coisa, não é? Sim, porque acima de tudo nós somos amantes de música e cada um de nós tendo o seu background completamente diferente. Quando nos juntámos, isso acabou por ser uma miscelânea de coisas que, para nós, a nosso ver, acabou por criar algo muito rico em termos musicais. Porque, de facto, é isso abrange muitos estilos, muitas formas de estar e ver a música, que, quando se cruzaram, deu isto e nós estamos satisfeitos com o resultado. 150 reais. O vosso site está em construção. É verdade. O que é que falta para acabar de construir o site? Está em fase final de construção. Dava-me muito jeito. Eu já acho que foi construído. Sim. Foi mandado abaixo. Foi mandado abaixo. Nós estávamos em condições. O que é e vem vai ser, de facto, muito bom. E estamos contentes com isso. É, de facto, um timing um bocadinho desconfortável, porque, de facto, agora ele está em construção. Não, e dava mesmo jeito, porque a fazer a vossa pesquisa, pronto, fui ao site e apareceu lá em construção. E tudo bem, fiquei à espera e nada aconteceu. E tive que ir à procura noutros sítios, mas já percebi que tem Facebook também, portanto, tem MySpace. Qualquer pessoa que queira saber alguma coisa sobre os Red Lizard, é fácil encontrar. Não têm muita informação. Se bem que vocês já concorreram a muitos concursos de música pelo país inteiro. O que é que vos moveu, principalmente, neste concurso particular, da primeira parte dos Bons Jovem em Portugal? Acima de tudo, pela banda que é. Eu, pessoalmente, sou um grande fã e todos nós somos. Mas, como, de facto, temos, nos últimos dois anos, ou um ano e meio, feito, temos feito alguns concursos, obviamente... E já ganhamos alguns também? Sim, ganhamos alguns. Parte de tudo pela vontade de mostrar. Vem tudo daí, porque, obviamente, nós tocamos muito ao vivo, temos tocado bastante. E quanto mais mostrarmos melhor. E queremos levar, de facto, a nossa música a todo lado. E a pergunta que tem que ser feita, e está aqui a Marta, que sabe que tocar no hard rock, para muitas das bandas, é uma coisa quase inconcebível, impossível. Ah, quando é que eu vou tocar no hard rock, não é, Marta? É verdade. Portanto, como é que foi para vocês tocar no hard rock? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, sim. Foi muito bom. Foi muito bom. Obviamente, é uma sala mítica, e por tudo, porque, por já, obviamente, a sala estava cheia, como seria de esperar. Foram duas leites fantásticas, realmente, o público aderiu e isso foi muito bom. De facto, o público esteve fantástico, e foi um ótimo ambiente, e para nós é espetacular. Como é que é estar em cima do palco, para uma banda, estar em cima daquele palco? Daquele palco. Está-se com medo que o carro caia. Exato, lá está. É sempre o que eu digo quando subo ao palco, é hoje que o parafuso vai desaparafusar e me vai cair o volante em cima. Fendo sempre nisso, sempre. Tenho sempre medo. Nós pensámos antes, lá em cima não pensámos. Claro. Obviamente, mas foi muito bom, foi muito bom. Especialmente para o público. É muito engraçado, porque quem olha para vocês tem o ar todo roqueiro, e se está bom for down, e não sei o quê, e depois olhamos para ti, o vocalista, e tu tens o ar muito fofinho, de puto, muito querido, mas, quando abres a goela e quando estás, em cima do palco, és um animal de palco no bom sentido. Em que é que tu pensas quando estás em cima do palco? Não penso em muita coisa, penso em cima de tudo naquilo que estou a ouvir, é sentir. Acho que o nosso rock é precisamente isso, acho que se sente, e quem vai aos nossos concertos e quem está na fila da frente sabe isso, e basicamente é isso, é sentir. Foi uma das razões por que vocês conquistaram o júri, foi pela vossa garra e principalmente pela tua, como frontman dos Red Lizard, tu deixaste-nos embasbacados, porque foi uma atuação maravilhosa mesmo, e quem está a acompanhar através da webcam pode, de facto, também comprovar isso, não é? Obviamente. Segunda música dos Red Lizard para esta noite. Vamos tocar o Come On, Push It Baby. Come On, Push It Baby. São os Red Lizard, não se esqueça que está a acompanhar um comercial mais de 6, muito especial. Come On, Push It Baby.